Olá meninas, bom dia! E como eu comentei ontem com vocês, né, eu vou gravar mais um vlog pra vocês hoje. E o sabonete que eu tinha comentado com vocês no vídeo era esse daqui, ó, roseto. Eu tô usando junto com esse daqui, que é bem macio, é bem gostosinho. E eu comprei lá no Dyson, né, aí numa próxima ocasião, num próximo vídeo, não sei, aí eu mostro pra vocês como que eu uso, né. Então era isso, então a gente já já vai sair de casa e daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. Então a gente só fez uma paradinha no Seven, né, aí eu tô comendo essa barrinha aqui, cereal, mas essa barrinha aqui é o que eu peguei de casa, né, a gente só fez uma paradinha rápida no Seven. E agora a gente tá indo, né, daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. E agora a gente tá indo, né, daqui a pouquinho. Olá, meninas. A gente fez uma parada agora numa loja de conveniência, né, chamada Seven Eleven, né. Aí a gente comprou essa aguinha aqui de laranja, que tem sabor de laranja, que é bem gostoso. E comprou esse lanchinho aqui que eu gosto, né, que vem bastante alface, aí vem presunto e queijo também, mas eu gosto porque vem bastante alface. Então era isso, então a gente vai fazer lanchinho e daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.